Todo dia de consultoria e hoje é dia da série POPs, procedimentos operacionais padronizados, onde a gente fala sobre esse documento tão importante. E se você tem dúvidas sobre o POP e quer saber mais sobre ele, nós temos a nossa série que está rechada de vídeos para você conferir e aproveitar. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, saiba que esse vídeo faz parte de uma série de vários outros vídeos que com certeza vão te ajudar no entendimento e na elaboração desse documento, tá? Nós vamos falar hoje sobre uma dúvida que eu recebi nessa última semana, que é a seguinte. É obrigatório colocar o nome do colaborador no POP? O nome de quem realiza esse POP e essa operação? E aí, você tem dúvidas sobre isso? O que você acha? Deixa aqui no comentário a sua opinião e, claro, venha comigo nesse vídeo. Para te responder essa dúvida, é claro que eu preciso ir lá com você na RDC 216 e te mostrar o trecho que fala sobre isso, tá? Então, vem comigo aqui na tela do computador. Vamos, então, falar sobre POPs e aí no item 4.11.2 da RDC 216 diz o seguinte. Os POPs devem conter as instruções sequenciais das operações e a frequência de execução, especificando o nome, o cargo e ou a função dos responsáveis pelas atividades. Devem ser aprovados, datados e assinados pelo responsável do estabelecimento. Então, sim, é obrigatório colocar o nome do colaborador que realiza essa função, tá? Então, tem que colocar o nome, o cargo ou a função desse responsável. Então, realmente, sim, é obrigatório colocar o POP. Eu sei que esse questionamento surge por causa da questão da rotatividade dos colaboradores. E eu entendo perfeitamente isso. Mas, a RDC 216 realmente obriga a colocar o nome do colaborador no POP. E se isso é obrigatório, então nós temos que seguir. Se houver a troca de colaborador, esse item do POP tem que ser alterado para o nome do novo colaborador. Espero ter te ajudado. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa o seu comentário aqui embaixo, clica lá no sininho para receber as nossas notificações. E se você está assistindo essa série de POP, se você veio no YouTube para buscar informações sobre os POPs, está querendo aprender mais sobre isso, quer tirar dúvidas, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você conhecer o meu curso online de POPs. Nesse curso, eu te ensino como elaborar e como realizar a implantação desse documento no serviço de alimentação. Você vai entender de forma simples e prática como elaborar qualquer POP para qualquer tipo de serviço de alimentação através de uma estrutura que eu uso há anos e que me ajuda muito na elaboração desse documento. Além disso, você vai receber mais de 20 modelos de POP de bônus que vão te ajudar a elaborar os POPs para os seus clientes. Então, se você estava com dúvida, queria saber mais sobre POPs, quer aprender a elaborar? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link para você aprender sobre isso, certo? E é claro que eu te espero no nosso próximo vídeo da nossa série de POPs. Até lá!